Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação que eu estou intitulando Petróleo e Política. Antes disso, só comentar o vídeo anterior que eu gravei para vocês, estudantes de geopolítica da energia, agora no primeiro quadrimestre de 2021. Se vocês assistiram o meu vídeo de introdução a essa aula, vocês vão perceber que o final está ali truncado, eu coloquei meu dedo aqui onde não queria no computador e a aula foi interrompida um pouquinho, bem pouquinho antes do final, quando eu estava falando sobre a origem do termo, que é um termo pejorativo, as sete irmãs se referindo às sete maiores empresas de petróleo do mundo, empresas privadas de petróleo do mundo até o início dos anos setenta. Esse termo foi cunhado por um auto-executivo da indústria estatal do petróleo italiano, Enrico Mattei, um personagem muito interessante que, em defesa dos interesses nacionais do seu país, da Itália, ele bateu de frente e enfrentou o cartel das grandes empresas internacionais de petróleo, o chamado Big Oil, as grandes empresas dos Estados Unidos e da Inglaterra, basicamente. E ele apelidou essas empresas então de as sete irmãs, porque elas operavam sempre conjuntamente formando um cartel que durante décadas e décadas controlou o negócio global do petróleo. Então, essa parte que eu deixei incompleta e mostrando que a geopolítica internacional do petróleo ganha os contornos típicos ao longo de todo o século XX e ainda início do século XXI, os contornos típicos daquilo que os economistas estruturalistas batizaram do conflito centro-periferia. É um caso clássico de conflito centro-periferia, esse que permeia, que se situa no núcleo dos conflitos da geopolítica do petróleo. Justamente esse tema que a gente vai abordar nessa aula que eu vou seguir aqui logo, já nesse mesmo vídeo, passar a falar e também na aula seguinte sobre o nacionalismo petroleiro. Então, vamos lá. Vou pegar aqui as minhas anotações que estão aqui na tela. Vamos falar de petróleo e política. A gente tem aí, isso está muito claro nos filmes que vocês assistiram, nas leituras que vocês fizeram. A gente tem que, desde o início, isso é bastante claro, a indústria do petróleo, ela vai manter o tempo todo uma relação muito estreita com a política. Não é uma indústria que possa ser entendida fora do âmbito político. Isso porque ela é uma indústria que se entrelaça muito intensamente com o interesse público e com o interesse nacional, com o interesse dos estados. Isso ocorre porque o petróleo e o gás, eles são muito mais do que simples mercadorias, do que simples commodities. Elas são, claro, uma mercadoria regido pelas leis do mercado. O ponto ali, tópico, que no dia a dia da indústria do petróleo mais tem destaque que é a cotação do barril de petróleo, o preço do petróleo, ele é economia pura, ele é regido basicamente pela lei da oferta e da demanda, mas petróleo e gás são muito mais do que isso. São mercadorias estratégicas, são mercadorias das quais depende o funcionamento de toda a economia de cada um dos países do mundo. Todas as indústrias dependem da indústria do petróleo e do gás, que são centrais no fornecimento de energia e, portanto, trata-se de uma indústria, de uma mercadoria que não pode ser deixada ao sabor do mercado, do livre jogo do mercado, dos interesses privados. Os interesses estatais, eles vão ter um papel protagônico no funcionamento dessa indústria. Ao longo de toda a história do petróleo e do gás, a gente tem a presença dos estados nacionais agindo o tempo todo de diferentes maneiras. Existem quatro fatores que explicam o forte envolvimento dos estados na economia da energia, na indústria do petróleo e do gás natural. Eu vou falar, aqui na sequência, de cada um desses quatro fatores que eu organizei da seguinte forma. Em primeiro lugar, segurança energética. Em segundo lugar, a importância do uso militar do petróleo. Em terceiro lugar, o petróleo, o petróleo e o gás, como componentes da riqueza e do poder das grandes potências do mundo capitalista. E, em quarto lugar, a importância da renda do petróleo e do gás para a economia dos países exportadores. Países exportadores situados, basicamente, na periferia do sistema econômico mundial capitalista. Começando pela questão da segurança energética. A gente começa constatando a importância do petróleo como um produto indispensável para a sobrevivência de qualquer país no mundo moderno. Existem registrados na ONU, reconhecidos internacionalmente, cerca de 200 estados nacionais, formalmente soberanos. E nenhum desses 200 países é capaz de sobreviver sem petróleo. Então, o petróleo é um elemento central para a segurança energética de cada país do mundo. Segurança energética, que é uma preocupação central de qualquer governo. O que é segurança energética? Se vocês pesquisarem por aí, vocês vão encontrar muitas definições. Essas definições, elas convergem todas para uma síntese que eu fiz aqui. Outras sínteses, muitas, existem. A maneira como eu formulei, segurança energética é a garantia do acesso permanente e a preço acessível dos suprimentos de energia necessários para a defesa, a segurança, o funcionamento da economia e o bem-estar da população. Ou seja, a segurança energética inclui a garantia do acesso a recursos energéticos, quando eles são necessários, e a preços aceitáveis, a preços que sejam compatíveis com a capacidade dos estados nacionais consumidores de energia. A segurança energética é um objetivo dos estados. O estado que não é capaz de proporcionar às suas sociedades os recursos energéticos necessários dentro das condições de funcionamento da sua economia, dentro das suas características próprias, esse estado vai ter grandes problemas. Nós tivemos uma pequena amostra disso aqui no Brasil, no final do governo, segundo governo, do Fernando Henrique Cardoso, ali na virada do século XX para o século XXI, ali por volta de 1999, 2000, 2001, quando nós tivemos os apagões. Houve uma série de erros de gestão e de planejamento, o sistema energético brasileiro começou a falhar. Ele deixou de fornecer o montante de energia necessário para o funcionamento normal, da economia e da vida cotidiana no país. Isso causou grandes transtornos, transtornos que desgastaram profundamente o governo da época. Eu me arriscaria a dizer que um dos fatores que levaram a vitória do PT, a candidatura do Lula, nas eleições de 2002, foi o desgaste político sofrido pelo governo do Fernando Henrique Cardoso nos famosos apagões do seu segundo mandato. A segurança energética, por ser uma preocupação central dos estados, ela vai se sobrepor a qualquer outro fator, qualquer outra preocupação em geral. Quando há algum choque de interesses, algum choque de direitos, prevalece sempre o interesse da segurança energética, por cima dos interesses particulares e por cima dos interesses de grupo. Quando se encontra uma reserva de petróleo, as reservas são encontradas em terra, elas são propriedade pública na maior parte dos países do mundo. Quase todos os países do mundo, uma raríssima exceção é os Estados Unidos, pelas leis americanas, o dono da terra, ele é proprietário não apenas dos recursos existentes na superfície da terra, mas também no subsolo. Diferentemente disso, no Brasil, na Europa, praticamente em todo o resto do mundo, o Estado é o proprietário dos bens do subsolo. Até recentemente, o petróleo só era encontrado na terra. Só a partir dos anos 60 que começa a exploração offshore, onde, logicamente, ali já não existe mais propriedade privada no mar, os recursos todos pertencem ao Estado. Do mesmo modo, a questão das hidrelétricas. Quantas e quantas vezes se verifica um conflito entre, de um lado, o Estado, que tem interesse em construção de uma usina hidrelétrica, vai cumprir um papel dentro do planejamento ali da tecnoburocracia estatal, planejamento da produção de energia, e do outro lado, direitos legítimos das pessoas que moram na beira daquele rio, que vai ser aproveitado, vai ser utilizado para a geração de energia numa represa. Esses conflitos, com raríssimas exceções, eles acabam se resolvendo com a preponderância das razões de Estado, e o que acaba se discutindo, no final das contas, já não é mais se vai ou não construir a represa, mas o montante das compensações que vão ser dadas àquelas pessoas que vão ser transferidas forçosamente de lugar. Até hoje, os interesses do meio ambiente, as considerações do ponto de vista ecológico, elas acabam perdendo na queda de braço contra as razões econômicas de Estado. As coisas têm mudado, nem sempre isso já há casos no número crescente, em que a resistência socioambiental consegue impedir a construção de represas, mas ao longo da história, em geral, os interesses da segurança energética se sobrepõem a outros interesses ou direitos que se contrapõem. E a segurança energética vai ter um papel importantíssimo na política internacional. Foi em nome da segurança energética dos países do Ocidente que, na década de 1970, o governo dos Estados Unidos ameaçou utilizar a força militar para ocupar campos de petróleo em países do Oriente Médio, caso esses países repetissem o gesto ousado que eles tiveram durante a crise do petróleo de outubro de 1983, em que os países árabes fornecedores de petróleo suspenderam durante alguns dias o fornecimento de petróleo aos Estados Unidos e a vários países europeus no contexto de uma guerra entre Israel e alguns países árabes, em represália pelo apoio ocidental dos Estados Unidos e de outros países a Israel. Ainda hoje, os Estados Unidos se arrogam o direito, suposto direito, de intervir no Oriente Médio nos casos em que eles considerem que o suprimento de petróleo daquela região para a economia internacional, para os seus aliados europeus e o Japão, basicamente, seja considerado ameaçado. Então, há uma outra dimensão da segurança energética que é a dimensão militar e estratégica, a securitização do petróleo. Seguindo aqui, vamos falar mais especificamente dessa questão militar. O petróleo é muito importante, não apenas do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista estratégico militar. É um recurso indispensável para a guerra. As forças armadas modernas são forças armadas movidas a petróleo. Os aviões de combate e de transporte de tropas, aviões movidos a querosene, querosene de aviação, que é um derivado do petróleo. Os explosivos, grande parte dos explosivos, os mísseis utilizados militarmente, tem como seu componente, sua matéria-prima principal, o petróleo. Ou seja, sem petróleo é impossível fazer a guerra. Os Estados sabem disso. E esse é um dos fatores que tornam o petróleo uma mercadoria estratégica. Isso é uma longa história, está por trás disso uma longa história, que começa mais de 100 anos atrás, na década de 1910, quando um personagem, que depois se tornaria uma figura central na política do século XX, o britânico Winston Churchill, na época, no início da sua longa e brilhante carreira político, ele tinha um cargo importante no almirantado britânico, ou seja, na marinha de guerra, de sua majestade britânica, no início da década de 1910, quando a competição militar entre a Inglaterra e a Alemanha já estava se intensificando, já se faziam especulações sobre uma possível guerra envolvendo de um lado a Inglaterra, do outro a Alemanha. Nesse contexto, Churchill propõe que a marinha de guerra britânica substitua o carvão pelo petróleo como combustível para os navios de guerra britânicos. Naquela época, todos os navios do mundo eram movidos a carvão e, atendendo a proposta de Churchill, a marinha britânica, então, ela faz essa troca. Com isso, os navios britânicos eles ganharam maior velocidade porque o carvão, o petróleo, ele tem um potencial, um rendimento energético muito mais alto do que o carvão de pedra. Os navios britânicos se tornaram mais leves, se tornaram mais velozes e com maior autonomia de percurso, necessitando fazer menos paradas para abastecimento. Quando eclode a guerra, esses navios britânicos movidos a petróleo, eles enfrentam os navios alemães movidos a carvão e levam a melhor, a frota alemã vai para o fundo do mar e a Grã-Bretanha consegue a hegemonia naval no Mediterrâneo e no Norte da Europa. A Primeira Guerra Mundial ela vai se tornar o primeiro conflito importante no mundo movido a petróleo. Ao longo da guerra nota-se uma participação cada vez maior de veículos automotivos em situações de combate. O transporte de tropas que no início da guerra era feito basicamente por trens, passa a ser feito por caminhões, os aviões de combate fazem a sua estreia, os famosos duelos aéreos, o Barão Vermelho que era um piloto alemão, os grandes ases da aviação britânicos, eles duelam nos ares com uma espécie de transposição dos velhos duelos da Idade Média, dos cavaleiros, ali nos torneios a cavalo. O tanque de guerra inventado pelos britânicos faz ali a sua estreia e a partir de então o petróleo se torna um insumo vital para a guerra, para o aparato bélico, para o aparato militar. Na Segunda Guerra Mundial o petróleo vai ter um papel importantíssimo. Evidentemente não vai ser o petróleo que vai explicar as causas da guerra ou a dinâmica da guerra que obedece a uma multiplicidade de motivos, algo muito complexo explicar o que causou uma guerra, conflito das dimensões da Segunda Guerra Mundial. Mas o petróleo vai ter o seu papel quando se tenta entender por exemplo por que o Japão entrou em guerra com os Estados Unidos no seu ataque de surpresa à base naval de Pearl Harbor em dezembro de 1941. Esse ataque japonês ele ocorre num contexto em que os Estados Unidos estavam praticando o embargo ou seja, o bloqueio do envio de petróleo das exportações de petróleo ao Japão que é um país desprovido desse recurso energético e sem o petróleo dos Estados Unidos os dirigentes japoneses naquele contexto que era um contexto de expansão imperialista extremamente violento e brutal do Japão na Ásia o Japão já tinha invadido a China já tinha ocupado a Coreia já estava claramente com o projeto de atacar outros países o Japão percebe que o único lugar onde ele vai poder buscar o seu petróleo é na Indonésia que pertencia ao campo ocidental e que ao invadir a Indonésia o Japão entraria em guerra com os Estados Unidos que já tinham uma presença e interesses importantes no extremo oriente então o Japão preferiu sabendo que haveria uma guerra com os Estados Unidos que eles não teriam outro jeito a não ser ir à guerra porque senão eles ficariam sem o petróleo necessário para suas aventuras militares que eram consideradas centrais na política do Estado fascista japonês na época então o Japão se antecipa e ataca os Estados Unidos acabaram se dando muito mal os recursos humanos e econômicos dos Estados Unidos militares eram infinitamente superiores aos do Japão do mesmo modo a Alemanha durante a sua desastrosa aventura militar na União Soviética que acabou levando os japoneses à derrota um componente fundamental na estratégia de Hitler em relação à União Soviética foi a tentativa das forças alemãs de controlarem as reservas de petróleo em território soviético a própria batalha de Stalingrado foi a batalha principal em toda a Segunda Guerra Mundial em que o Exército Vermelho acabou derrotando os invasores nazistas essa batalha acontece exatamente naquele local porque era um local necessário de passagem das tropas alemãs rumo às reservas soviéticas de petróleo no sul da União Soviética na região onde é hoje o país independente do Azerbaijão só para dar aqui alguns exemplos da relação entre a guerra e o petróleo um terceiro elemento é o petróleo como fonte de riqueza para as grandes potências econômicas do mundo como é que é isso o petróleo é de longe disparado o maior negócio do século XX um fator extraordinário de riqueza das nações e é a fonte do poder da pujança econômica de muitas das maiores empresas do mundo nós vivemos hoje um momento em que há uma crise na indústria do petróleo movida por vários fatores inclusive pelos fatores ambientais o consumo de petróleo ele tem sido desestimulado pelo fato do petróleo o consumo de petróleo juntamente com o de carvão sendo os principais responsáveis pelo aquecimento global enfim entre outros fatores esse explica a crise e o declínio dos investimentos globais na indústria do petróleo mas isso é algo muito recente se a gente volta um pouquinho para trás na história não precisa voltar muito até 5 ou 6 anos atrás se você fosse olhar a lista das 20 maiores empresas do mundo a revista Forbes nos Estados Unidos a revista Fortune alguns outros centros de pesquisa fazem aqueles rankings das maiores empresas do mundo entre as 20 maiores empresas do mundo haviam pelo menos 10 que eram empresas petrolíferas sendo que uma delas que é a ExxonMobil ela vai aparecer com uma alta frequência na maior parte dos anos a ExxonMobil como a maior empresa do mundo e na lista das 5 maiores vai aparecer a Chevron vai aparecer a Shell vai aparecer a britânica BP ali todas elas entre as maiores empresas essa riqueza fabulosa que envolve a indústria petrolífera ao longo de todo o século XX vai ser um outro fator além da segurança energética e além da importância estratégica militar vai ser mais um fator que vai explicar o envolvimento das grandes potências econômicas do mundo no apoio às suas empresas petrolíferas especialmente os Estados Unidos e o Reino Unido que ao longo da maior parte do século XX Estados Unidos e Reino Unido vão utilizar o seu poder econômico e político contra países periféricos que ousaram desafiar os interesses das transnacionais do petróleo essa história ela vem de longe ela tem alguns marcos importantes um marco importante foi a reação dos Estados Unidos e da Inglaterra a nacionalização do petróleo pelo México em 1938 a gente vai falar sobre isso quando for falar do nacionalismo petroleiro um outro momento ali extremamente exemplar simbólico desse conflito entre as potências imperialistas e países periféricos é o que vai acontecer no Irã no início da década de 50 quando um governo nacionalista iraniano nacionaliza o petróleo batendo de frente contra os interesses do Reino Unido que até então explorava o petróleo iraniano de uma forma irrestrita oferindo altíssimos lucros deixando para o Irã apenas as migalhas desse negócio e quando o Irã então resolve se apossar de uma forma soberana do seu recurso que é o petróleo ele é hostilizado pelo Reino Unido e também pelos Estados Unidos que vão organizar um embargo contra as vendas do petróleo iraniano já ali num precursor do que viria a ser mais tarde a política de sanções que hoje é aplicado amplamente inclusive contra o mesmo Irã por outros motivos e no bojo dessa política de bloqueio econômico do Irã Estados Unidos e Reino Unido vão patrocinar um golpe de Estado que acaba derrubando esse governo nacionalista presidido por Mossadegh e no lugar desse regime é instalada uma ditadura sobre o comando do Shah ou seja do monarca Reza Palevi que até então tinha uma função decorativa e nesse contexto se torna um ditador essa ingerência das grandes potências em assuntos internos de países periféricos produtores de petróleo se faz presente até hoje está presente em muitas das guerras do Oriente Médio está presente em fatos como a invasão do Iraque em 2003 que foi explicada de uma forma mentirosa pelos Estados Unidos diziam que o Iraque tinha armas de destruição em massa extremamente perigosas essas armas não existiam depois os próprios Estados Unidos admitiam que realmente não havia nenhuma arma de destruição em massa havia um interesse político dos Estados Unidos em derrubar o regime iraquiano até então existente e esse interesse tinha muito a ver com o petróleo claro que o Iraque era uma ditadura mas existem muitas outras ditaduras no mundo com as quais os Estados Unidos nunca se incomodaram e grande parte delas os próprios Estados Unidos ao contrário disso patrocinaram ou patrocinam até hoje não dá para entender o que acontece no Iraque sem se levar em conta o petróleo mas não é só no Oriente Médio e mesmo muito dos golpes de Estado que tem acontecido na América Latina podem ser explicados ao menos em parte pelo fator petróleo petróleo gás natural recursos energéticos e por fim um quarto e último fator da relação entre Estado e petróleo ocorre nos países exportadores de petróleo a maioria dos países exportadores de petróleo são países situados na periferia do mundo ou originalmente situados na periferia do mundo hoje alguns desses países são extremamente ricos como os Emirados Árabes Unidos o Kuwait o Qatar a Arábia Saudita mas tanto esses países mais ricos exportadores de petróleo quanto outros países sem a mesma digamos pujança econômica são países exportadores de petróleo e de gás que dependem da receita dessas exportações para garantir a sua estabilidade econômica e para atender as demandas da sua população ou seja Venezuela Nigéria México Irã Argélia Líbia tantos outros países que são grandes exportadores de petróleo eles têm nessas exportações um elemento central para a sua economia justamente por isso esses países eles tendem historicamente a adotar políticas nacionalistas em relação ao petróleo petróleo e gás natural quando se fala de uma coisa se fala da outra também são governos que independentemente da orientação ideológica que eles assumam nas questões todas que dizem respeito ao Estado as suas políticas internas na questão do petróleo eles tendem a adotar posições nacionalistas essas posições nacionalistas elas têm na sua origem pressões de dentro dessas próprias sociedades no sentido de que esses países devam retirar para si o máximo proveito das riquezas petrolíferas existentes no seu território políticas nacionalistas que vão colocar em confronto esses estados nacionais donos de reservas petrolíferas contra as empresas estrangeiras que durante a maior parte do século XX monopolizaram a indústria internacional do petróleo e geraram produziram imensas fortunas explorando os recursos energéticos de países periféricos nesse confronto do ponto de vista das sociedades de países donos de reservas o petróleo se torna sinônimo de desenvolvimento sinônimo de soberania sinônimo de acesso à justiça social o caso da Venezuela é muito significativo o presidente Hugo Chávez ele chega ao poder ele vence as suas eleições pela primeira vez em 1998 com um discurso centrado basicamente no petróleo a Venezuela era na época um dos maiores exportadores mundiais de petróleo a Venezuela cumpre essa função desde a década de 1920 ela é um dos grandes fornecedores de petróleo para a economia mundial ou seja tinha todos os elementos para se tornar um país extremamente rico e proporcionar um conforto material incrível à sua população no entanto a Venezuela mesmo sendo um grande produtor de petróleo era um país pobre e com a maior parte da sua população vivendo na pobreza ou na miséria que é a pobreza extrema o que Chávez se propunha a fazer se propunha a canalizar essa renda do petróleo para atender as demandas sociais do país para atender a maioria desprivilegiada da população venezuelana em programas sociais de moradia de educação de saúde e muitas outras coisas hoje a Venezuela vive uma crise profunda essa crise tem a ver justamente com os conflitos gerados a partir dessa política implementada pelo Chávez que colocaram o estado venezuelano em rota de colisão com os interesses dos Estados Unidos e das elites locais venezuelanas que historicamente eram os grandes beneficiários da riqueza do petróleo e que perderam esses benefícios a partir do início do século XX pelas políticas do chavismo em relação ao petróleo esse é um assunto também a ser abordado mais adiante na nossa disciplina e aqui para concluir então a gente tem uma agenda do nacionalismo petroleiro uma agenda focada na máxima receita fiscal das exportações para o estado nacional de utilizar a indústria do petróleo como agente de desenvolvimento econômico e social políticas de conteúdo local no fornecimento de bens e serviços à indústria petrolífera geração de empregos de qualidade de um lado essa agenda que é a agenda do nacionalismo petroleiro e de outro lado a agenda das empresas transnacionais que vão defender a abertura das reservas as forças globais do mercado ou seja as próprias transnacionais o controle dessas reservas pelo capital internacional e o máximo de lucro possível as empresas internacionais de petróleo então uma agenda do mercado uma agenda do capital transnacional que vai encontrar em cada um dos países periféricos aliados internos setores da política setores da mídia setores até da academia da universidade que vão se colocar a serviço de interesses estrangeiros contra os interesses nacionais no setor do petróleo isso também é assunto que a gente vai tratar em vários momentos da nossa disciplina paramos então por aqui concluindo essa exposição sobre petróleo e política então até a próxima aula abraços a vocês a vocês que a gente